Obrigado. 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 Então, antes de descobrir a forma que o crédito choveu, ele entra em Rene Diskaita, Rene Diskaita é basicamente o resto do modelo de modulo para você. Depois, nós fizemos a área em biotecnologia. Nós fizemos a definição da EFB. Nós fizemos em dois discusses de clampsuais. uma tecnologia que dois branches qual é que é tradicional biotecnologia classical biotecnologie ou para pela tecnologia hvad na jek ele é tanto . vamos Depois de gente ao lado de gente que os dois importantes principais. Por um ponto de gente que os dois importantes principais. O segundo é o seguinte. Número 1 é o que 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 é? Aqui é o que é o que é o que é. E o outro trabalho é o trabalho de sustração de aminance. O trabalho é o trabalho de chemical engineering. Tudo bem, vocês? Então, vamos abençando. Agora, estamos falando sobre o princípio do biotecnologia. Então, eu já falei que biotecnologia são três principais principais. Tentas três principais principais. There are the three basic step in a genetically modified organism. Kuno-kuno dessa é? No.1. Identification of DNA with the desirable genes Dúseira, Kya é, Students? Introduction of identified DNA into the host Treesira, Kya é, Students? Treesira é, Maintenance to introduce DNA in the host and transfer of DNA to its progeny Ok, Inko, Hume, 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 Detail, Meme, Aprevious Lecture Meme, Discuss, Kala, Lía, Tha Ok, Kya, Tien Point, Hume, Discuss, Kala, Lía, Tha Haji, Aab, Iske, Baad, Me, Batara, Tha, Bita, Aapko Ki, Hamaara, Jho, Recombinant DNA Jho Hai, Tha, First Recombinant DNA was emerged by the linking of the gene of the antibiotic resistance with the native plasmid of the salmonella type area Ok, Yeh, Sabse, Pahli, Kaanhi, Hume, Hume, Yehaan, Se, Hamaara, Biotechnology, Jho, Modern Biotechnology Haya, Iska, Iska, Origin, Start, Hota, Hata Acha, Toh, Mane, Aapko, Bataya, Tha Ki, Kareeban, Bathe, I, Think, That 1972, Ke, Something, Bathe, Hamaara, Eek, Bhooti, Mahan, Scientist Thay, Jirka, Naam, Tha, Paul, Work Tha, 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 Wehor, Ga, 가지고 in Então, a gene com a help of lamda face, lamda face que a help se, que se transferou? 1 bacterium em transferou, ok? Então, a primeira vez que o que foi? Paul Berg n'a que foi, ok? Paulework nação em poder em e ação e ação e ação e ação e para o trabalho agora é um dos cientistas e tem aí em que ele não tem que ele não tem que ele não tem que ele não tem que ele Registence Gene Co unho n'e kia 1 anti-biotic Registence Gene co with the help of plasmid kisko vaję help se help of plasmid kisko ekk Antibiotic Registence Gene Co with the help of plasmid plasmid medsko c instances que ele não é só que a transferir da vida e que ele já transferi a 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 salmonella typhurium ecteria é isso me inonê transfer que a então isso é recombinant technology experiment e genetical engineering e successful experiment e e e estele gohan e 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 a ha j so e 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 Então, o nosso modern biotecnologia é que são duas coisas que são baseados, eu vou te mostrar para você. O nosso modern biotecnologia é basicamente dois importantes discoveries. Primeiro, o discovery é o presence of plasmid. Plasmid, você já sabe que o progredic cells estão dentro de extra chromosomal DNA presenta. O que você conhece? Plasmid que conhecemos. Presence of plasmid. O que o importante é o que é? O que é o discovery of endonucleus. Discovery of restriction endonucleus. Então, isso é um importante discovery. O que é que hoje o modern biotecnologia pode ser possível. Ok? Então, nós vamos discutir sobre isso. Ok? Agora, nós vamos falar. Vamos falar. Ok? Então, agora vamos falar. O que é que é? Recombinante DNA. Recombinante DNA. Recombinante DNA. Tecnologia. Recombinante DNA. Tecnologia. Recombinante DNA. Tecnologia. Recombinante DNA. Tecnologia. Recombinante DNA. Ah! Ou nos. É. As, é. Como recombinante DNA. Tecnologia. Tecnologia. Algumbrecamos. Não hais. Não é. Ok? Então, o que acontece! Recombinante DNA. Tecnologia. O que é? Recombinante DNA. Tecnologia. Então, o que é a definição da DNA? Recombinante DNA Tecnologia? Então, a joining of the DNA molecule from the two diferentes species that are insert the host into host organism. Qualquer que nós temos inserto? To produce new genetic combination. Então, a tecnologia que nós conhecemos? Então, a equipe deaconate DNA Tecnologia, agora a recombinante DNA Tecnologia, se quais são os quais são os tipos deuses? Qual é a que fazer com que seja a DNA? Qual é a qual é a coaxe deseiração? Qual é a gene que seja a gene? A gene deseiração a new DNA? Então, o que é possível? Qual é o que é? Essa é a qual é a questão dos que são? Então, temos três grandes técnicos deuses, é um que o nome dele é que o nome dele é um nome dele que o nome dele é um nome dele o 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